Bom dia, meninos do sétimo ano. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre mais uma técnica do renascimento. Nós vamos falar sobre a técnica de gravura. Nós já falamos sobre a técnica de perspectiva, que é aquele desenho em que tudo que está perto, está maior, o que está longe, está menor. Vocês já fizeram até esse desenho. Nós já falamos sobre o claro e escuro, que é o chário escuro, a técnica de chário escuro, que é a técnica do sombreamento, da luz e sombra. Vocês fizeram também uma atividade e hoje nós vamos falar de uma técnica bem antiga, mas que foi bastante utilizada para a arte na época do renascimento, que é a técnica da gravura. O que é uma gravura? É uma gravação de uma imagem por meio de uma matriz. Essa matriz é feita em um material que pode ser madeira, pode ser um material parecido com borracha. Depois ela é entintada, é passada tinta por cima e aí se coloca a folha e consegue fazer a gravura. Então, a gravura nada mais é do que gravar imagens. Digamos aí que a gravura é uma tataravó da impressora, vamos dizer assim. Então, agora eu vou diminuir aqui e nós vamos ver aí certinho o que seria essa gravura. Então, vamos lá. Mas afinal, o que é gravura? Se a gente pensa em gravura, não tem como não falar em arte rupestre. Vocês lembram do ano passado que vocês aprenderam o que era arte rupestre? Arte rupestre é aquela arte da época das cavernas, tá? Então, olha só, a gravura é uma das linguagens mais antigas da história da humanidade. Suas origens nos remetem à pré-história. Quando um homem pressionou a mão suja de terra ou de sangue sobre as paredes das cavernas, registrando assim sua marca, sua individualidade na superfície da pedra. Lembrando que não era apenas molhar, né? Ali a mão com a tinta feita de terra ou de sangue e pressionar. Não era só isso. Eles também tinham esta técnica que está aqui, ó. Então, vocês estão vendo que é a técnica de mão estente. Ou seja, essa técnica eles colocavam a mão ali, aí eles pegavam com uma zarabatana, que é tipo um canudinho, eles puxavam a tinta e eles sopravam. Então, a tinta pegava em cima da mão deles e na lateral. Na hora que eles tiravam a mão ali, estava sem tinta o contorno ali da mão deles. Então, tinha duas formas de fazer. Sujando a mão e batendo, né? Parecendo aquelas atividades de pré ou também essa de mão extensio. Colocar a mão ali, soprar, né? A tinta ali em volta e aí deixar ali a sua mão gravada em extensio. Registrando assim a sua marca, né? Na pedra. Era como se fossem rituais de passagem, né? Todo menino, quando chegava na idade adulta, ele tinha que ir lá, né? Em determinada tribo e tinha que fazer a marca ali da sua mão. Por isso que acabava tendo tantas mãos assim, uma sobre a outra. Porque era como se essa caverna fosse um lugar sagrado em que ele conseguia, né? Ali colocar a sua marca. Deixar a sua marca, tá? Então, gravura nada mais é do que isso. É marcar, imprimir, tá? Como que a gravura pode ser feita? Olha lá. A gravura envolve dois conceitos básicos. A gravação e a impressão. Primeiro, a gravação é fazer a matriz. Fazer aquela, o local que vai ter o desenho. Vocês lembram ano passado que vocês fizeram aquela capa do caderno escrita arte? Naquela tábua, né? Que tinham as letras. Ele era basicamente, era como se fosse aí uma imitação da gravura em madeira. Que é chamada de xilogravura. Por quê? Porque vocês conseguiram depois colocar o papel e imprimir. Então, tem dois processos. Fazer a matriz, que é chamada de gravação. E o processo de passar a tinta na matriz e imprimir. Colocar a folha pra tirar o desenho, tá? É quase como que um carimbo. Aí, olha só. Nesse caso aqui, a pessoa está com uma madeira e com goivas, que são essas saquinhas, tá vendo aqui? Que eles utilizam pra fazer os desenhos na madeira. Depois vem a fase da impressão. O que que é a fase da impressão? É a transferência das marcas que você criou. Na madeira, no papel, né? Pra madeira, da madeira para o tecido, para o papel, pra parede, pra outro suporte, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é a gravura em pedra. Então, aqui é uma pedra. E eles, olha lá, passaram a tinta e tiraram o desenho do peixe, olha lá, no papel. Também daria pra fazer em outras superfícies, como tá falando aqui, né? Tecido, plástico, na própria parede. Aí, existem várias técnicas de gravura e dá pra utilizar pra fazer em vários suportes também. Bom, olha só. Quando pintamos ou desenhamos e esculpimos, realizamos uma obra única. O interessante da gravura é a possibilidade que ela oferece de ser multiplicada. Ou seja, podemos obter cópias a partir de um único exemplar. Ó, por exemplo, a pintura, essa aqui da Ponte do Monet, né? O desenho, essa mãe e filho. E aqui a escultura, Pietá, do Michelangelo. Elas são obras únicas. Elas são obras que foram feitas apenas uma vez. Elas não dá pra você tirar cópia, né? Não tem como tirar cópia. Uma das vantagens da gravura é exatamente esse fato de você poder, né, fazer várias cópias. Você pode tirar a mesma obra de arte várias vezes, é só passar tinta de novo na matriz, né? E colocar uma nova folha. Aí, fez, pega novamente, passa a tinta de novo na matriz, coloca uma nova folha. Mais ou menos aí, pra cada matriz, eles conseguem fazer aí umas 50... De 50 a 150 cópias, dependendo da matriz. Existem vários tipos de gravura, né? Tipos de formas de gravura. Quatro tipos básicos. Que é a gravura, impressões em relevo. Que é quando nós escavamos uma placa pra fazer ali a imagem. Como, por exemplo, aí, um carimbo ou a xilogravura do madeiro. Então, sempre que você deixa em alto relevo, aquele desenho que você quer que a tinta pegue. Então, você só quer que a tinta pegue. Vou fazer uma flor. Então, as pétalas vão ficar em alto relevo. Porque eu quero que a tinta pegue nela. Existem também as impressões em entalhe, que é quando a tinta fica depositada nas partes escavadas. Nas partes mais fundas. Como a calcografia, que é a gravura em metal. Na gravura em metal, é um processo longo, complicado. Você tem que passar parafina na placa de metal. Aí, você faz o desenho, tirando a parafina. Aí, você tem que jogar um ácido por cima. Porque aí, onde tem parafina? Parafina, gente, é como se fosse feira de vela. Aí, onde tem a parafina, não vai pegar aquele ácido. E onde não tem, vai pegar no metal e vai corroer. Vai afundar ali aquele desenho. Aquele desenho que vai ficar mais fundo. Depois, você limpa toda essa superfície aí do metal. Passa a tinta. A tinta vai ficar lá dentro, dentro dos furinhos. Aí, depois, você tem que vir com um papel por cima. E passar em uma prensa para apertar bem. Para poder transferir do metal para o papel. Não é fácil. É um processo muito difícil. Existem também as impressões realizadas a partir de matriz que não contém suco. Ou seja, não contém fundinho. Não contém alto relevo. Que é, por exemplo, a litografia. Que é a gravura em pedra. Eles pegam uma pedra calcária bem lisinha. Passam um material gorduroso nela. E aí, depois, passa a tinta. A tinta vai pegar naquele lugar mais gorduroso e vai conseguir tirar ali no desenho. E a serigrafia, que é muito utilizada para estampar camisetas. Que é uma tela. É uma tela de tecido de nylon, meio plástico. E aí, eles vão passar uma emulsão, como se fosse uma cola verde. E só vai deixar sem a cola no lugar que tem o desenho. Aí, por exemplo, se era um coração, só naquela parte do coração é que vai ficar sem aquela cola. Aí, eles jogam a tinta naquela tela, puxa, a tinta vai vazar naquele buraquinho onde só tinha o coração. E vai formar um coração na caliseta, por exemplo. Essa é a serigrafia. E existem também as matrizes de permeação que são vazadas. Que é como se fosse em extensio. As gravuras em extensio, elas são gravuras em que você pega, por exemplo, pode ser um papel, pode ser de plástico. Você vai pegar aquela imagem, vamos supor que é uma florzinha. As pétalazinhas vão estar recortadas. E aí, você vai passar com o rolinho a tinta, a tinta vai passar por aquele buraquinho. E a hora que você tira o papelzinho que colar o molde. É um molde. Então, a gravura em extensio é você utilizar um molde vazado. Onde você vai colocá-lo e o molde vai fazer várias vezes aquele mesmo desenho, tá? No século XV, o alemão John Gutenberg, demais, teve a ideia de criar pequenas matrizes de madeira com letras e com elas compor palavras, que em tintadas poderiam ser impressas formando textos. Isso significou uma revolução, pois até aquele momento a produção de livros exigia que se fizessem cópias à mão. Gutenberg acabava de criar as bases da imprensa. Por volta de 1454, Gutenberg consegue terminar a impressão da primeira bíblia. Então, olhem aqui, acompanhem com o mouse aqui, fazendo... Olha lá, nós temos aqui como se fosse uma pinça, olha o tamanhozinho da letra. E aí era colocado letrinha por letrinha, como se fosse um carimbo, né? De hoje em dia. Mas era letrinha por letrinha até formar a página. Aí, a hora que formava aquela página escrita, aí eles iam fazer a impressão daquela página. Nossa, mas que trabalhão, hein? Só que se a gente for pensar que antes era escrito à mão, já foi uma grande evolução, não é? Porque aí agora, agora eles podiam imprimir várias páginas iguais depois que fazia a matriz. E aí, ó, as letrinhas ficavam guardadas nessas gavetinhas aqui. E assim foi a base da imprensa, né? Assim que surgiram os jornais, que surgiram os primeiros livros impressos, tá? Alguns artistas aí que utilizavam a gravura, né? Nos seus trabalhos. O Lívio Alves, né? A Maria Bononi, o Lázaro Segal, o Marcelo Gransman, o Evandro Carles Jardim, o Rubem Grilo. E este aqui, ó, que tá aqui no cantinho, o Oswald Gold. Olha que interessante. O Oswald Gold foi o primeiro a trazer pro Brasil a técnica de gravura colorida. Que surgiu no Japão e aí ele traz pra cá. Como que ele conseguia fazer essa técnica de gravura colorida? Ele fazia mais de uma matriz. Então, não falei que tem que fazer um desenho numa matriz? Ele fazia três matrizes do mesmo tamanho, uma pra cada parte, uma pra cada cor. Então, por exemplo, ele fez uma matriz deixando em alto relevo só o que ele queria em preto. Aí ele fez outra matriz deixando em alto relevo o que ele queria em azul. Mais uma matriz deixando em alto relevo o que ele queria em vermelho. E aí, colocando, passando três vezes, né, ali o papel, ele conseguiu essa imagem final colorida. E com uma matriz, né, com uma gravura colorida, tá? Agora nós vamos falar sobre alguns materiais que são utilizados pra fazer gravura. Pra fazer gravura, eles precisam, né, de goivas, facas, formões e burris, que são essas ferramentas aqui, tá vendo? São como se fossem estiletes, como se fossem faquinhas. Só que elas têm, elas vêm em caixinhas, né, um estojinho e elas têm essa madeira aqui atrás. Uma prensa, pra poder, principalmente se for a gravura em metal, precisa de uma prensa, porque precisa passar, aí aquela tem uma manivela. Você vai girando, ela vai passar a matriz e a folha pro outro lado, apertando bem pra tinta que tá lá dentro, né, do furinho, conseguir sair no papel. Papéis, né, pra impressão. Rolo de borracha. Olha que interessante, se você vai fazer a xilogravura, por exemplo, que é a matriz em madeira, ó, como essa que está aqui, pra não entrar tinta aqui dentro, tá vendo que a tinta fica só por cima? Porque eles utilizam a tinta profissional, a tinta própria pra gravura, e utilizam esse rolinho de borracha. Não é igual aquele rolinho que a gente usa de baratinho, de espuma. Se a gente vai fazer gravura com um rolinho de espuma, até dá pra fazer. Só que a nossa matriz não é ficar limpinha, bonitinha, assim, ó, dentro dela. É entrar tinta ali também, ainda mais se for guache, por exemplo, que for utilizar. O linoleo, o que que é o linoleo? O linoleo é quase igual a gravura de madeira. Só muda que ele é de um material emborrachado, é quase como um EVA. Tá? Grosso, que aí a pessoa também vai utilizar essas goivas, essas soquinhas e vai fazer o desenho. Então, isso é uma placa de linoleo, é essa borrachinha aqui que eu estou mostrando com o mouse. Também podemos utilizar placa de cobre e a pedra calcária pra gente poder fazer aí as nossas gravuras. Bom, pra finalizar a nossa aula, eu vou mostrar um vídeo pra vocês, tá? Então, só um minutinho. Bom, pra finalizar a nossa aula, eu vou mostrar um vídeo pra vocês. Geralmente, a gravura é uma impressão de imagem. A gravura é uma impressão de imagem através de um molde, que podemos imprimir várias vezes. Geralmente, a gente diz que toda imagem é uma gravura. Isso acontece porque na história dos primeiros registros impressos, as imagens eram gravadas. E a gravura é uma fonte repetir diversas vezes a mesma imagem. E com isso também se proponem as imagens através da reprodução em grande escala. E é muito mais fácil, você dá o comando e a impressora simplesmente imprime a sua imagem. Ou mesmo, podemos usar uma máquina copiadora. Assim, podemos repetir o desenho várias vezes. Na história da arte ocidental, a primeira forma de reproduzir imagens foi através da xilogravura. E essa técnica da xilogravura usa madeira como molde. E xil, em grego, quer dizer madeira. Essa técnica foi muito utilizada na Idade Média para se produzir imagens novos. Como muitas pessoas não sabiam ler, as imagens ajudavam as pessoas a entenderem melhor aquele texto. Existem muitos tipos de gravura. Gravura com molde de metal. A litogravura, que é um molde com pedra. A linoleografura, que é um molde de borracha. E do Oriente, veio a técnica da serigrafia, muito utilizada na estamparia. Seja de tecidos, de camisetas, de roupas. Um artista que trabalhou muito a técnica da serigrafia foi Andy Warhol. Em seus trabalhos, Andy Warhol reproduzia, através de serigrafia e de forma seriada, várias imagens populares da época. Como nessa imagem da atriz norte-americana Marilyn Monroe. Ele reproduzia, diversas vezes, a mesma imagem, com várias cores e tons diferentes. No Brasil, a xilogravura é uma técnica bastante conhecida, principalmente na literatura de cordel. O cordel tem esse nome, porque os livros ficavam pendurados em cordas, para serem vendidos em feiras e em bancas. Um artista brasileiro que se inspira muito na literatura de cordel e suas obras é J. Borges. Com licença. Em suas obras, podemos ver que ele retrata a realidade, o cotidiano e a religiosidade do povo nordestino. Falando do mercado de arte, a gravura é uma forma das pessoas poderem adquirir obras de artistas conhecidos ou que admiram e um preço bem mais acessível. Por exemplo, estas são obras do artista japonês Wakabayashi, que vive no Brasil já faz muito tempo. É isso, gente. Tchau e até a nossa próxima aula. Tchau.